E aí galera, querem saber como ganhar essa camiseta 3D aqui no Roblox totalmente gratuita? Então bora lá! Vocês vão estar entrando, gente, aqui ó, nesse mapa Dave Buster's Road, tá? Link do mapa na descrição. Vou entrar aqui, vamos esperar dar aquela carregada, né? Entramos, sumiu de novo, aí entramos aqui, ó. Vamos ver se vai carregar aqui. Pronto, ó, ganhamos o emblema EO Item, tá gente? Então assim, é só entrar no mapa que vai estar ganhando o item. É muito fácil, muito, muito fácil, tá bom? Se vocês quiserem, tem outros joguinhos pra vocês jogarem aí. E assim, gente, que lançar os outros itens aqui nesse mapa, vou estar trazendo pra vocês, beleza? Vou estar mostrando pra vocês, né, o item aqui no meu inventário. Ó galera, tá aqui, ó, é uma camiseta 3D, tá bom? Tá aqui bem bonitinha, bem soft. Ó galera, e o item, né, fica desse jeito aqui na personagem, tá? Se a personagem for aí, né, quadradinha igual a minha, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês e até a próxima!